Para você que adora passar o tempo livre lendo um bom livro, ou para você que adora apreciar um bom vinho, gente, olha que cantinho mais gostoso e mais charmoso. Aqui a gente está na casa de uma cliente super especial, em quem fez o projeto, é o arquiteto Junior Zampolo, e ele fez esse cantinho mais aconchegante, mais intimista, que tem essas duas funções. É o cantinho da leitura e o cantinho para tomar um bom drink ou um vinho. E a peça principal que vocês têm que ter muito cuidado ao escolher é a poltrona. É uma poltrona, e essa poltrona aqui, que é a nossa poltrona Lapa, ela é uma poltrona que te abraça, ela é confortável, ela acomoda muito bem a sua coluna. E ela acompanha o puff, porque se você cansar de ficar com as pernas dobradas, você também consegue esticar as pernas. E acompanhando a poltrona, que está revestida no couro caramelo, e está na madeira ébano, que é essa madeira pintada de preto, a gente também colocou o bar carrinho carioca. Bacana que o bar carrinho é uma peça volante, é uma peça versátil, que a gente consegue levar de um local para o outro, além de ser também um ponto de apoio para bebidas. Ficou super gostoso, ficou uma proposta leve e moderna ao mesmo tempo. E para você que se interessou, a gente tem tanto a poltrona quanto o puff e o bar carrinho em outros acabamentos, cores e outros tecidos da poltrona também. Vou fazer o convite para vocês conferirem tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam a gente também na nossa página no Instagram.